Se uma pessoa está precisando preparar uma comida e ela precisa de açúcar nos seus ingredientes e ela não tem açúcar, o que ela faz? Ela vai até o seu vizinho, bate na porta, pede um pouco de açúcar e o vizinho gentilmente diz que sim. Uma vez que recebeu a resposta positiva do vizinho, é necessário perguntar de novo? Não. Simplesmente, de forma educada, a pessoa precisa esperar até que o vizinho retorne com a xícara de açúcar. E o que acontece se o vizinho está demorando muito para retornar com a xícara de açúcar? Seria um gesto de má educação você ir embora. Além do mais, você estaria perdendo a oportunidade de receber o açúcar para preparar a sua receita. Meus amigos, o mesmo acontece no nosso relacionamento com o Criador. Quando precisamos de alguma coisa, rezamos, pedimos. Por favor, Deus, me ajude, me envie uma solução. Deus sempre escuta os nossos pedidos. Nós precisamos esperar com paciência até que as respostas aparecerão. E se a solução e a resposta divina está demorando para aparecer, não daremos meia volta e partiremos. Seria muito deselegante da nossa parte, porque se não formos fortes e perdermos a paciência, estaremos desperdiçando toda essa grande oportunidade e daremos portas para a tristeza prevalecer. Imaginemos que uma pessoa constrói um grande edifício e ele prepara uma grande festa, uma grande cerimônia de inauguração do edifício. Imaginem que no mesmo dia da inauguração, essa pessoa destrói o prédio. Loucura da parte dele. Pois é, infelizmente, nós muitas vezes caímos no mesmo erro. Investimos grandes esforços para construir um sonho, realizar um projeto, concretizar nossas metas. E se no meio do caminho surgem dificuldades? Nós rezamos? Nós pedimos ajuda a Deus? E se a ajuda demora para aparecer, nós iremos nos revoltar? Nós iremos dar meia volta e ir embora? E destruir e demolir esse edifício que nós mesmos estamos construindo com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto suor? O segredo é ter paciência. Todos nós sabemos que uma criança demora nove meses para nascer. E se ela nascer prematuramente, aumentam-se as possibilidades de surgirem complicações. O mesmo acontece com nossos planos e sonhos. Já que estamos acostumados a viver em uma sociedade onde, ao apertar um botão, nós recebemos tudo rapidamente. E, erroneamente, nós esperamos que Deus se comporte dessa maneira. Se Ele lhe der o que você quer agora, Ele só estará lhe dando problemas. Porque Deus está acima do tempo. E Ele sabe quando e qual é o melhor momento para nos enviar a Yeshua à salvação. Se notarmos que os anos se passam e você ainda não encontrou o seu par. Se notarmos que os anos se passam e você ainda não se sente realizado profissionalmente. Se notarmos que os anos se passam e você ainda não encontrou o tratamento ideal para aquele seu problema de saúde. E você rezou e você pediu. Devemos saber que Deus nos diz Sim, eu escutei as suas rezas e eu aceitei elas. Porém, chegou o momento de você ser paciente. Fique onde está e não caia, já que ainda não chegou a hora de enviar a você o que você quer. Tem uma passagem no Sidur, no livro de rezas do judaísmo, que diz o seguinte, Hashem Matsmir Yeshua, Traduzindo, ele faz nascer a salvação. Ele faz florescer a solução. Assim como o agricultor semeia a terra, ele não pode ficar impaciente e se esperar até que a plantação comece a crescer. Da mesma maneira, Deus, para trazer a sua solução, para lhe dar aquela resposta que você mais precisa, é necessário esperar. A germinação. E essa salvação, ela tem que passar por um processo, assim como a semente, que primeiro apodrece, aparentemente uma decomposição, até que finalmente ela começa a florescer. Vocês sabem que eu sou apaixonado por histórias? Escute essa história verídica. Durante o Holocausto, um grupo de judias polonesas foi enviado para as câmaras de gás. Duas vigias polonesas, que estavam por perto, notaram que elas estavam vestindo um casaco muito caro. Então elas se aproximaram da judia, jogaram-na ao chão, tiraram o seu casaco e saíram correndo. Elas revistaram o casaco, encontraram joias, prata, mas mesmo depois de terem retirado tudo do casaco, ele ainda continuava muito pesado. E encontraram uma bebezinha dentro de um dos bolsos grandes daquele casaco. Uma delas ficou impressionada e disse para a outra, sabe, eu não tenho filhos, fique com o casaco, fique com todo o ouro e dinheiro, e eu fico com o bebê. Ela levou a criança para casa, o seu marido ficou muito feliz, e eles criaram aquela criança judia como se fosse sua própria filha, sem nunca lhe contarem a verdade. A menina cresceu, destacou-se nos estudos, e tornou-se uma pediatra de muito sucesso e prestígio. Quando seus pais adotivos morreram, depois de voltar do funeral de sua mãe, uma senhora idosa se aproximou dela e disse que aquela mulher que você acabou de enterrar não era a sua mãe verdadeira. A pediatra ficou impressionada e aquela senhora lhe contou toda a história. Quando encontramos você, aquela idosa disse, você usava um lindo pingente de ouro com uma escritura em hebraico, e a sua mãe guardou esse pingente. Vá para casa, procure pelas joias da sua mãe, que você com certeza encontrará esse pingente. Ela vasculhou as coisas de sua mãe, encontrou a sua caixa de joias, e lá estava o pingente. Ela colocou ele no pescoço e nunca mais tirou. Tempos depois, quando ela estava de férias no exterior, ela encontrou dois rapazes religiosos, e ela decidiu contar para eles a história do pingente. E ela queria saber a origem dessa escritura. Os dois rapazes lhe confirmaram que realmente aquele nome era um nome hebraico, e a aconselharam a escrever uma carta e contar toda a história para o seu mestre, o Rebbe de Lubavitch, que morava em Nova Iorque. Ela escreveu para ele uma carta e recebeu a seguinte resposta. Como você é uma pediatra tão boa, você precisa se mudar para Israel. Na terra de Israel, precisam de profissionais como você. Ela escutou o conselho do Rabino, se mudou para Israel, casou e constituiu uma linda família. Muitos anos depois, ela estava passeando no centro de Jerusalém e aconteceu o terrível atentado terrorista na pizzaria Esbarro, em 2001. Naquele momento, ela disse para o marido, vá para casa com as crianças, eu vou correr até o local do atentado, eu posso ajudar. Ela foi ajudar os feridos e transportá-los para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ela encontrou um idoso em estado de choque, procurando pela sua neta. Ela tentou acalmar aquele senhor e disse, eu vou ajudar o senhor a encontrá-la. Como devo reconhecê-la entre os feridos? E o avô descreveu para ela o pingente de ouro que sua neta estava vestindo. Depois de procurar entre os feridos, ela finalmente achou a neta que estava usando a joia e quando ela viu a joia, ela gelou e perguntou para aquele senhor, onde vocês compraram essa joia? E o velhinho respondeu, não pode ser comprada, eu sou a Urivis e eu mesmo as fiz. E eu fiz duas medalhas iguais a essa. Uma para cada uma de minhas filhas. Essa menina é minha neta, mas minha outra filha não sobreviveu ao holocausto. A pediatra abraçou aquele velho que depois de 55 anos encontrou a sua filha que lhe mostrou a medalha que estava usando no pescoço. Deus faz brotar a salvação e as soluções. E se essas soluções e respostas demorarem para aparecer, nós jamais devemos perder a paciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto